Sabotagem! 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 O rap na espraiada é compromisso e vai adiante RZO mantendo a sigla sabotagem Perfoc quem serve, age na humilde não se cresce, não dorme, não sobra até com negros, mas super homem nu Quem não tem escolinha ou clube é um êxtase de quem anda louco entende não basta Não vai parar no céu quem defalha, de pinta na cara, se pá, deixou várias, deu brecha, cagueta tem demonte Entre a gente a miséria é seca, resseca a fé de pimenteira Aí, sempre lixo, eu tava lá no grupo e tô na correria, onde eu vi atrás de um dinheiro os vamo estão em free de bonde Na bonde, eu posso, eu dou um rap ali, rapidão, não, não tô podendo dar bobeira Aí, depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega, não dá mais pra colar O pilantra vai passar em cada esquina uma função, meu Deus, vamo fumar Tá tipo o sul, pra onde vai? Vai pensar que tamo vem, tem net de picape Os cara se infiltrou no trampo com o nosso povo Na verdade, eu dou o troco, não dá nada e é sério, piscila, celo, move Os time não é um, os cara só sobre adoçal Aí, não sei que da verdeiro veio e me falou Matendo pro CV pra não ser vítima do gorro A amizade vai fortalecer, você vai ver O que eu tenho é que vencer, meu troço Pro sabotage sem maldade, eu mando um salve Terror, alta voltagem, pode crer Só vaidade na maldade, vou levando salve Aí, terror, alta voltagem, no céu Aí, o negócio é o seguinte, vamos pra cima assim, ó Sabotage pra sempre É tipo formiga, me chama, é a zica Família está unida, confira Assim que é, o rap tá na responsa Quem não é, vira bolsa É tipo formiga, me chama, é a zica Família está unida, confira Assim que é, o rap tá na responsa Quem não é, vira bolsa Ah, ah, ah Aí, sangue bom, curte rap, não enjoa Quem é, é A família está unida e assim ficará Vem direito lá do que você vai ficar Olha em volta, não tem mais ninguém pra chegar Chegando tenho respeito em primeiro lugar Bem perto de nós, os coxinha, os loque Sempre pipocando, cochichando, soque toque Usar a ponga parado de canto, me filmando Deitando de montar a operação, só tá acionando 1, 2, 3, CAC, operante Descobrir um microfone dentro do livro, na estante Infiltrar, nossa máfia requer De 007 na rima, confere a médica No microfone, chega pra lá, rodas informa Não tem norma, o rap informa Viagem muito louca, cultura de rua, de ouvir Em outras épocas o esquema não era assim Que tal DJ feste, falou Marcelinho, beck em fim Gostei, droga perfeita, sou viciado Cabelo raspado, somos todos aliados Rap globalizado, hoje em dia tá no site Mas não dá pra confundir, que nem a tarde caiquate As ideia muda, o tempo passa, mas ajuda Otários acomodados, sentados, que nem muda Minha quebrada é Taboão, Jaqueline Fazide Um brinde pros ladrão que acabou de sair do crime Não é superstime, roteiro real me vacime Contra essa merda é militar o regime Correria, quem corre que nem os dois correndo Sobe, ei O rap é o que liga, essa é a verdade Por aqui SPFUNK RZO O ataque começou, se enganou Quem pensou que acabou, vem assistir Conferir, que nem MTV Ligando você, é um mundo de informação Hip hop é a cultura, rumo a uma nova civilização Chega de morte, chega de tiro Eu sei que a realidade é louca, mas o rap jão Visão além do alcance, mas sem olho de Tandera Todos apostos prontos pra entrar na nova era Conectou, assim que tem que ser Respeito com os irmão aqui, sempre vai prevalecer É tipo formiga, me chama, é a zica Família está unida, confira Assim que é O rap tá na resposta, vem no rap da bolsa Uh! É tipo formiga, me chama, é a zica Família está unida, confira Assim que é O rap tá na resposta, vem no rap da bolsa Uh! Espaço Rap 105FM Se me